aqueles que são amantes de calopsita, olha só, uma fome pérola e um cara amarela vou mostrar pra vocês o filhote que esse pessoal tá, olha só que coisa linda olha só, que coisa linda, aqui é o casalzinho, o filhote tá desse tamanho a gente já ajuda o casal que são cinco, tá vendo? não, aí todo dia de manhã a gente já faz a papinha, dá pros filhotes e coloca de novo com os pais eu vou tá fazendo mais um vídeo, mostrando, tá vendo que os filhotão tão bonito, tudo limpinho a gente vai tá tirando o ninho, pra tá limpando o ninho, olha só como que o ninho fica essa serragem aqui, ó, a gente compra ela, ó, como tá nascendo as peninhas dele, ele fica cheio de poeira dentro do ninho isso daqui, ó, faz mal pros filhotes, como ele fica aí dentro dessa caixa aí, ó, acaba fazendo muito mal com as vias aéreas aí da ave e outra, mantém a ave sempre saudável, bonita, limpinha, olha o tamanzão desse filhote aqui, olha só, coisa linda tá vendo, ó, essa daqui é uma fêmea, 100% que é fêmea, que esses pérola aqui, ó, tá vendo? todas as fêmeas aqui é pérola, quem porta o pérola é o macho que transmite pras filhas o canela é a mesma coisa, se eu for tirar uma ave e canela macho, você tem que ter a fêmea canela, de cor canela lembrando que a fêmea tem que ser de cor canela, o macho sendo canela ou portador de canela tá aí, ó, vou fazer outro ninho aí, vou tá tirando esse ninho aí e colocando uma serragem nova aqui do lado aqui tem um cara branco aqui, filhote meu também, olha só esse cara branco aqui, ó, ele nasceu aqui ele tem asa inteira, eu solto ele olha só que coisa bonita vamos lá fazer outro vídeo lá